E aí, rapaz, hoje tá, esse cara aí tudo bem, gente, aí, ó, voltando aqui, depois de três anos. E aí, pessoal, tão feliz com a volta dos carretas? Aí, gente, tudo feliz. Aqui no canal de Ruga Sertão, ele pode olhar ali, peraí, isso aí, gente, tá aqui, a nossa cultura aqui, cultura nordestina voltando aos poucos, depois da pandemia. E aí, esse cabra aí, mano. E aí, esse cabra aí, mano. Olha aí, ó, os carretas aqui. Segura, cabra, vem lá. Olha os carretas aí, ó. Mais lá em cima. E no canal de Ruga Sertão Ao vivo, ó gente Careta de verdejante Tirar a foto aqui rapidinho Valeu menino Valeu Pronto Canal de Ruga Sertão, olha lá